Ai, ai, o céu te perdoa E o sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina nas lindas Tô com coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, o céu te perdoa Ai, ai, o céu te perdoa Delícia, delícia, assim você me mata Ai, o céu te perdoa Ai, ai, o céu te perdoa